Agora você vai conhecer a história do Davi. Para o que você está fazendo. Para o que você está fazendo, pessoal. Isso aqui é muito importante. Um jovem de 25 anos que precisa de cuidados especiais. Cuidado para tudo o Davi precisa, pessoal. A mãe deixou o Davi ainda beber com um homem que ela dizia ser o pai dele. Anos depois, a verdade foi revelada. O DNA revelou a verdade. O caso foi parar na polícia. A família de criação quer, claro, que essa mãe ajude. E também que encontre-se o pai biológico do Davi. Eu fui lá pessoalmente. Reportagem na tela do Cidade. O abandono material e afetivo é algo muito grave. Impacta na vida toda da criança. E quando é feito pela genitora, eu falo genitora porque mãe de verdade não faz isso. Aí é pior ainda. Hoje eu vou contar a história do Davi. O Davi é esse meu amigo aqui. Ele tem 25 anos hoje. 25 anos de idade. Ele tem problemas de deficiência. E aí ele não fala, não anda. Tem que se fazer tudo para ele. Para dar banho tem que carregar. Tudo. Sem contar a quantidade de remédios que ele precisa tomar todo santo dia. E aí a vida aqui é assim. O suposto pai é o Moisés. E a dona Maria José é a mãe do Moisés, mas acabou ficando sendo a mãe do Davi. Até porque quando o Davi chegou aqui e apresentou ali, depois do terceiro mês, a primeira convulsão, ainda bebezinho, pequeno, ele não tinha sequer registro de nascimento. Ele não tinha sequer o exame do pezinho. Essencial para qualquer criança. Foi a dona Maria José que correu atrás, fez o exame do pezinho e depois fez o registro. Como não tinha mãe, a mãe não estava por aqui, ela acabou registrando o Davi no nome dela. E aí começou essa história de luta, né? De vocês ajudando, tratando, cuidando dele. Como é que foi que o Davi chegou para vocês aqui, Moisés? A mãe dele é o seguinte, deixou ele aqui, ela não falou que estava grávida para mim, entendeu? Ela pegou e deixou com a minha mãe aqui, o Davi, e foi para fazer umas compras no centro da cidade, né? E minha mãe falou para ela não ir, não ir, para levar ele, como é que ia levar as compras com ele no colo, né? Ela pegou e deixou ele aqui e simplesmente sumiu. E aí o Davi ficou com a senhora a partir de então. E como é que foi a vida? Foi difícil, porque na época eu entrei no colégio para estudar, né? Para mim, o meu sonho é ser psicóloga. Aí então eu tenho que parar tudo para, né, dedicar a minha vida para ele, né? Porque eu não sei para lugar nenhum. O único lugar que eu vou é para a igreja, assim, deixando a pessoa junto com ele, que ele pode ficar sozinho. A mãe dele, como é que é o nome dela? É, Valdelice. É, Valdelice Bois Lobato. A Valdelice, nesse tempo que ele foi de criança, ali crescendo, ela procurava saber, procurava ajudar, como é que era? Não, Douglas, não, 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 não ajudava em não. Ela, se ela, nesse tempo que ele tem de 25 anos de vida, se ela teve aqui no máximo, foi umas 4 ou 5 vezes no máximo para visitar ele, entendeu? Então nunca ajudou nada, nunca fez nada, nada por ele, entendeu? Simplesmente deixou ele aqui por ser especial e sumiu no mundo, foi para a Espanha. Ela mora lá em Bilbao, na Espanha, né? Agora, 20 anos depois, quando o Davi já estava com 20 anos, ele decidiu fazer o DNA. Mesmo eu falando para ela que ele não era meu filho, tinha dois exames de DNA, ela falava que batia o pé, que eu era o pai dele. E quando ela esteve aqui em 2018, eu falei, Valdelice, então já que você fala que eu sou o pai dele, os exames estão aqui, prova que eu não sou, entendeu? Mas já que você fala que eu sou, então vamos fazer os exames novamente. Aí eu fiz pela terceira vez e deu que não era meu filho, entendeu? E era o filho dela. Meu filho compra os remédios dele, tudo, porque só o benefício dele não dá. É fralda demais, é lencinho, é papel higiênico, é tudo. O que vocês queriam hoje? A gente quer saber quem é o pai, o pai também contribuir, para ajudar, para ver o filho dele, está bem cuidado, né? Saber que tem um filho também. Saber que tem um filho, às vezes nem sabe que tem um filho. Então, assim, eu queria que o pessoal pudesse assistir esse programa de vocês e também divulgar o vídeo para chegar no pai dele biológico, entendeu? A gente quer, ele precisa também saber quem é o pai biológico dele, né? A gente precisa disso aí, né? O caso foi para a delegacia especializada no atendimento a pessoas com deficiência. Nós estamos instruindo o inquérito, colhendo as provas documentais, materiais, estamos aí investigando sobre o pai biológico, inclusive a mãe recusa a informar quem seria o pai biológico, nunca auxiliou a criança, o abandono é material e afetivo. Ela vai responder por crime de abandono da pessoa com deficiência, que está previsto no estatuto do deficiente e por abandono material. Qualquer informação que ajude a família a encontrar o pai biológico do Davi pode entrar em contato com a delegacia nos telefones 62-3201-1501 ou 629-8412-9767.